Agora, preste bem atenção àquele momento incrível de toda terça-feira. Eu estou recebendo aqui a Sol, né, da imobiliária Sol, é isso mesmo, porque o Pix da sexta-feira saiu lá justamente da Sol Imobiliária. O atendente fez aquele atendimento nota mil e aí acabou levando 200 reais. É uma pena que a cliente, né, da Sol não pôde comparecer por questões de saúde, mas ela levou 500 reais. Agora, Sol, é um incentivo a mais para o vendedor também essa promoção. Bom dia, parabéns. Bom dia. Olha lá, olhando para lá, por favor. Obrigada, bom dia. E aí, está feliz? Estamos, estamos bem felizes, não só pela promoção, mas principalmente pelo prêmio. E agora, quando o pessoal descobriu que o vendedor vai, o vendedor, o atendente, você me corrija, ou o corretor, melhor, o corretor vai levar 200, então. Os outros também ficaram animados? Com certeza, todo mundo está mais animado. É um prêmio muito bom. Estamos felizes. A cliente falou que estava precisando muito, se cadastrou e ganhou. Estamos felizes. Olha aí, que bacana. Está vendo? Lembra que eu falei no início do programa? Você fica aí do outro lado, eu não vou cadastrar porque eu não vou ganhar. Quando nós provamos que é uma promoção séria e realmente fazemos os depósitos do PIX, aí você fala, pensou, 500 reais? É 500 reais. Dá para pagar aquela conta em atraso, dá para levar para a tropa o jantar, dá para levar o namorado para passear. Você faz o que você bem entender, mas é 500 reais na sua conta. Que coisa boa. E para você, empresário, é mais um incentivo aí para os seus colaboradores, né? No caso da Sol, os corretores de imóveis, todo mundo agora quer fazer aquele atendimento e oferecer a promoção PIX Verde Amarelo. Nós já estávamos oferecendo, agora então animou mais ainda. Conta para mim, quem foi o corretor que realmente fez aí esse atendimento nota mil? Foi a Melissa. E aí, a Melissa? Ela alugou um imóvel comercial, mas aí eu estou representando ela como a Sol Imóveis aqui. Como a Melissa está com vergonha, eu tenho uma proposta para você. Você fica com 100, eu fico com 100, tudo certo. Brincadeira, a Melissa está ali assistindo ali, ela está morrendo de vergonha. Melissa, parabéns, tá? Você acabou de ganhar 200 reais da promoção PIX Verde Amarelo. Sol Imóveis, é Sol Imóveis? Imóveis, Sol Imóveis. Por favor, aproveita e já faz um merchan aí, ó. Isso. Ó, telespectador, nós estamos mudando de endereço, estamos numa correria danada, mas estamos imensamente felizes, mas ainda gratos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, com os nossos clientes, com os nossos colaboradores. Estaremos, a partir do dia 1º, em novo endereço. Rua David Alexandria, número 314, Lapa. Muito bem, Sol, parabéns. Você me espera aqui que a gente vai fazer uma foto, eu já volto, aguenta aí.